Agora vou considerar o patrão Nós somos do CORREP, Coletivo Residência Artística Periférica A gente existe enquanto coletivo desde 2009 A nossa ideia é criar espaços de convivência para as pessoas A gente sabe que nas periferias, e a gente atua só nas periferias Não há espaço de convivência, espaço para a juventude Convidei aqui o meu irmão que não estava no CAPES Convidei ele para participar, fazer parte do nosso grupo lá no CAPES E montei uma letra lá nos 4 dias Agradecer ao pessoal também que estão dando essa oportunidade para nós A gente vai estar aqui hoje, fazendo CD E temos aí, pastelas da vida, né? É claro, muito feliz Vou esperar a gente ver mais pela frente, temos mais ele Mas eu pensei que nós chegamos aí... Quando eu começo, só acreditar que tudo é possível Música 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 Música